Às 24 horas do dia, bem aproveitadas. Na região sudoeste, os oficiais se dividem para a fiscalização. A extensão do batalhão rural com equipes específicas foi criada há 20 dias. Nesse período, já foram cinco armas de fogo apreendidas com suspeitos, pessoas conduzidas por atear fogo e os PMs até já prenderam em flagrante um tio que abusava da sobrinha de 15 anos, desde que ela tinha 11. O trabalho é intenso. Vai desde abordagens em veículos até monitoramento das propriedades cadastradas. São mais de 5 mil. Fazendo todo o monitoramento das propriedades, fazendo as visitas e prestando aquele apoio com excelência que a Polícia Militar sempre prestou a toda a comunidade e agora com mais intensidade a zona rural. A visita dos policiais faz parte do serviço e tem se tornado cada vez mais habitual. Mas quando acionados para alguma ocorrência, é necessário agilidade para deslocamento. Por isso, as áreas cadastradas contam com uma numeração específica. Em poucos minutos, chegam no local solicitado, através do georreferenciamento. Vai ser benefício para o produtor rural, que vai ter uma maior agilidade na prestação de serviço por parte da Polícia Militar e vai ter uma facilidade a mais para os nossos policiais localizar aquela propriedade. Um problema antigo são as visitas de criminosos, de olho em insumos e maquinários. Tinha bolsão aí, né? Tinha tudo, né? Roubava bateria do trator também. Mas de meira era brava aqui, viu? Os cachorros rodeavam e tudo isso aí, latindo. E os caras até raiavam com isso, né? É, o seu Itamar sabe bem o que é passar pela situação. Ele é funcionário do local onde mora com a esposa há 16 anos. Antes da criação da Patrulha Rural, vários furtos foram registrados aqui na fazenda. Tantos que o caseiro chegou a perder as contas. Agora, com a ronda dos policiais, sensação de segurança. Ah, agora mudou tudo, né? Agora pode vir tranquilo. Agora o senhor dorme tranquilo. Até os cachorros ficam calados à noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.